Com problemas físicos durante a primeira metade da temporada, o ex-atlético de Madrid só esteve em campo em três rodadas da Premier League até o momento. Mesmo que recupere a melhor forma, Felipe terá dificuldades para voltar a ser titular em um dos elencos mais inchados do inglês. Diante desse cenário, talvez seja hora de o zagueiro realmente pensar em um retorno ao Brasil. Aqui, diferente do que acontece na Europa, ele ainda tem mercado para jogar em clubes da prateleira mais alta. E aí você queria o zagueiro Felipe no Fortaleza? Ou o Fortaleza tem que ir atrás de um zagueiro mais novo? Deixe aqui nos comentários sua opinião. O Bahia encaminhou a contratação do volante Caio Alexandre, do Fortaleza, para a temporada de 2024. De acordo com informações do GE, o atleta deverá ser adquirido em definitivo e a expectativa é que, assim que a negociação for concretizada, ele embarque para Manchester, na Inglaterra, local da pré-temporada do clube baiano. O tricolor da Boa Terra apresentou a melhor proposta financeira para o atleta, enquanto o Corinthians, outro clube interessado no jogador, ofereceu melhores valores para o Leão, que possui 50% dos direitos de Caio. O restante dos direitos do volante pertencem ao Botafogo, que possui 40%, e ao Vancouver Vitecaps, do Canadá, que manteve 10%, após negociação com o Fortaleza. Caio Alexandre não se reapresentou com o elenco do Fortaleza na última quarta-feira, 10, para iniciar a pré-temporada de 2024. Depois do contrato de empréstimo ter sido encerrado no dia 31 de dezembro de 2023, Caio não tem mais obrigação contratual com o tricolor até que ele assine um novo documento tornando definitiva a compra. A ausência de Caio no treinamento aumentou o imbrógrio que envolve o jogador e o clube do piscina esta atual janela de transferências.